Muitos títulos ao nosso redor, homens e mulheres fiéis ao Senhor, irmãos de verdade. Obrigado, Pai, pela família cristã chamada Igreja, que nós possamos juntos continuar nos batalhando pela vida do Senhor. E agora, Pai, com o amor de Deus e Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito possa dirigir todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém. Nós vamos ouvir a última mensagem musical. E logo após essa mensagem, os irmãos homens, silenciosamente, estaremos ali desejando uma semana abençoada por Cristo a casa dos irmãos. Amém? Queremos agradecer aos internautas que estão participando aí do culto, né, via internet. E lá de Arquilogueira, temos pessoas também lá em Arquilogueira. Arquilogueira, o que eu morei ali durante quase oito anos, queremos agradecer aí a sua audiência e que continue, né, assistindo os cultos. E o dia que estiver aqui em Morgidas Cruzes, faça uma visita aqui à nossa igreja. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.